Oi, oi meus amores, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Milena, e aqui falamos sobre perfumes para todos. Gente, hoje vou contar pra vocês das últimas chegadinhas aqui da Condé Parfum, né, pra quem não conhece, é uma empresa de nicho nacional aí, que eu, nossa, eu amo demais, eu sou apaixonada por muitos perfumes nessa casa, e eu recebi mais três aqui, e vou falar também do lançamento, obviamente, que é o Buquê Lilás. Eu já fiz um vídeo falando de todos os perfumes que eu tinha aqui da Condé, né, as amostrinhas que eu recebi, então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho, mas os que faltavam eu conheci ainda, então, são o Chipre Eclair, o Cui Verde e o Boas do Range, e agora tem o Buquê Lilás também, né. Estou aqui, então, com as amostrinhas, elas já estão finalizadas, tá, porque eu já testei tudo, e já postei lá no meu Instagram, que é arrobaessencia.au, se você ainda não me segue, me siga por lá, que eu posto todas as resenhas, posto usadas da semana também, e me sigam no TikTok, que é arroba micaruso, que por lá eu posto vídeos diários mais curtinhos aí. Vou começar pelo Chipre Eclair, não sei se vai estar focando aí, meninas, espero que sim. Gente, desses últimos três aí, as três amostrinhas que eu recebi, realmente elas são um pouco mais difíceis de agradar, tá. O Chipre Eclair é um perfume, assim, todos são compartilháveis, tá. Eu acho isso muito legal, inclusive, da Condé, porque eles não colocam gênero, não direcionam, porque eles deixam você provar antes de ter algum preconceito, né, enfim. Mas o Chipre Eclair, gente, é um perfume diferente, tá. Ele é bem nichado e, assim, ele tem uma saída que lembra muito cheirinho de sauna a vapor. Sabe aquela sauna? Não é a sauna seca, que tem aquele cheiro de madeira seco, não. É um cheiro, assim, que lembra um pouco chá, lembra bambu, uma coisa de eucalipto aí. Mas ele não tem eucalipto nas notas, tá. Ele realmente tem, é o chá, chá verde, o bambu. Ele tem Vitória Regia, tem uma saídinha de limão cítrica também, mas a saída dele, pra mim, é puro cheiro de sauna, que é uma coisa diferente, né, gente. Não é um perfume designer comum que você encontra por aí. Então, muitas pessoas podem estranhar esse cheiro, mas eu amei. Eu gosto de cheiros diferentes dessa pegada, assim. E, assim, apesar dele ter esse cheiro que parece ser cítrico, leve, aromático, né, ele é um perfume muito forte. Os perfumes da Condé, eu sempre falo aqui, são muito, muito fortes. Eles têm um desempenho, assim, parece que o Fabio Condé, né, que é o perfumista da marca, parece que ele não lança o perfume até ter certeza de que ele vai fixar pra mais de oito horas, porque o desempenho disso aqui é uma bombinha. Então, eu acredito que no calor, com muitas borrifadas, vai sim te incomodar. Então, esse foi o Chie Preclerc. O próximo aqui é o Boaz d'Orange, tá, que tinham me pedido já a resenha dele. E estou aqui pra contar minhas impressões, né, mas já postei a resenha também no Instagram. E esse é um perfume, como o próprio nome diz, de muita laranja. Gente, é o puro cheiro da laranja, aquela casca da laranja amarga, tá? Não é uma laranja docinha, não é uma laranja, tipo, a fruta mesmo, que quando você espreme a casca tem um certo dulçor, eu pelo menos tenho muita sensibilidade a dulçor nos perfumes. E esse aqui é 000 açúcar, tá? É uma laranja bem diet, tá? E sim, eu sinto como se fosse essa laranja espremida, mas a laranja amarga, tá? E é basicamente isso que eu sinto no perfume. Ele tem aí um fundinho amadeirado, eu acho que é mais pra dar uma segurada, e uma base mesmo, né, pra esse perfume. Mas ele é puro cheiro de laranja, ele é muito cítrico, perfeito pro calor, e apesar de ele ter um desempenho bem bom, assim, ele projeta muito, ele fixa horrores, ele sim é um perfume perfeito pro calor, tá? Eu já tinha contado pra vocês no outro vídeo do Caip da Jean, que eu falei que era o cítrico perfeito, assim, que ele fixa demais, mas esse aqui conseguiu fixar mais ainda, tá? Em mim, ele durou quase 13 horas, ele durou 12 horas e meia aí, pra 13 horas, juro, esse perfume é uma bombinha. Se você tá aí procurando um perfume cítrico pro calor que tá fazendo, e não tá achando um que fixe, que dure o dia inteiro, pode ser jogado o Boaz do Rancho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você comprar e se arrepender, você pode vir aqui reclamar nos comentários, que, olha, eu duvido que você não vai gostar. Boaz do Rancho, então, perfume perfeito, cítrico, com laranja, delicinha demais. O próximo aqui é o Queer Verde, eu não sei se é assim que fala, gente, não sei falar francês, mas significa couro verde, e é exatamente isso que você vai sentir aqui. Esse também não é fácil de agradar, tá? Ele é bem diferentão, e ele tem... Nossa Senhora, ele é muito forte. Ele tem um cheiro de couro muito, muito evidente, só que um couro verde, como se ele estivesse cru, e tem uma notinha aqui de saída, principalmente, mas assim, saída, ela dura umas duas horas, tá? Na minha pele, pelo menos, que é mentolada, então fica um couro mentolado. É isso esse perfume, não tem nem mais o que dizer. E aqui eu sinto o mesmo couro que eu sinto no Boazer Rouge. Só que aqui ele não tem a cereja, não tem esse dulçor. Ele também é zero açúcar, e é esse couro verde, tá? Eu achava que esse mentolado era por conta do UD, porque ele tem UD também, mas não é um UD, assim, que você encontra em Essencial UD, da Natura, ou outros UDs que você conhece por aí, sabe? Eu não sinto tanto esse UD, assim, eu sinto como se fosse esse mentolado. Mas me disseram nos comentários que é por conta do Kashmiran que ele tem também, que é, tipo, um overdose de Kashmiran que deixa ele mentolado. Eu não sei, eu só sei que fica muito gostoso, muito diferente. Ele tem aqui também o Yuzu, né, que é tipo um limão asiático, que ele é um pouquinho mais azedinho, assim, tem alguns perfumes tipo o Isseymiak, né? Tem o Vidoeiro também, tem notas, assim, muito diferentonas. Então, se você quer sair do mais do mesmo, pode se jogar nesse daqui. Ele também é um perfume compartilhável, mas eu acredito que vai agradar um pouco mais o público masculino, tá? Mas, assim, teve uma vez que eu usei, eu fui encontrar uma vendedora dos grupos aí, que eu tinha comprado o La Panthère dela, e eu tava usando esse aqui. É a mostrinha, gente. Então, assim, não é que eu super borrifei, sabe? Eu dei uma, duas borrifadas, assim, só pra testar mesmo, né? E ela super me elogiou, não conhecia a Condé, e eu fico chocada, como tem gente que ainda não conhece essa marca, gente. Sério, é uma obrigação. Eu sei que perto da média, né, dos perfumes nacionais, é um pouquinho caro, sim, mas porque, realmente, ele entrega a qualidade, tá? Eu não tô falando aqui, não tô fazendo jabá, sabe? Eu não tô ganhando nada pra falar isso. Testem aí em casa e me contem, se vocês ainda não conhecem Condé, porque, realmente, a qualidade disso aqui é incrível, é impecável. O Fabio Condé, né, ele já fazia resenhas de perfumes aqui no YouTube, então, assim, ele sabe o que o público gosta, ele já testou muitos perfumes, ele sabe que não vai lançar um perfume que é mais do mesmo, que não tem uma fixação boa, sabe? Então, realmente, eu confio muito nele. Eu pagaria bem mais, tá? Se fosse, tipo assim, uns 500 reais, eu acho que ainda estaria pouco, viu? Porque, pela qualidade disso aqui, nossa senhora, não estou brincando, tá? Então, esse foi o Cui Vert, da Condé Parfum. E, por último, mas não menos importante, vamos falar aqui do lançamento lindíssimo, que é o Bouquet Lilás. Vou mostrar aqui pra vocês a apresentação desse perfume. Ele vem nessa caixinha, tá vendo, gente? Não é à toa que é tão caro. Quer dizer, eu não acho caro, né? Mas não é à toa que é esse valor, porque realmente ele entrega na apresentação, sabe? Na qualidade, em tudo. Olha essa cor desse frasquinho, sério. É a mesma cor daquele chocolate Milka. É um perfume realmente floral, frutado, tá? Mas o que eu mais sinto aqui, já vou contar pra vocês. Deixa eu mostrar primeiro o frasco, né? Ao contrário do que eu imaginava pelo frasco, né? Pelo nome. A primeira vez que eu vi, assim, eu achava que seria um perfume atalcado, né? Por ter esse lilás, essa cor, né? Porque, assim, a íris, né? A violeta são notas que geralmente deixam os perfumes atalcados. E são flores roxas. Mas aqui a gente não tem a íris, tá? A gente tem a violeta junto com muitas outras flores, flores coloridas, assim. Tem flor branca também, mas tem flor de outras cores, enfim. E algumas frutas na saída, tá? Mas eu sinto, sinceramente, que é só pra falar que tem, porque eu não sinto tanto as frutas aqui. O que eu mais sinto aqui realmente não é um atalcado, tá? Esse perfume é zero atalcado. O que eu sinto é um floral branco delicioso, que combina perfeitamente com essa primavera, tá? Antes de eu saber as notas, né? Porque o Fábio me enviou uma amostrinha antes de me enviar o perfume, né? E eu fui testando aí. Já faz, acho que, mais de um mês que eu tô com a amostrinha e fui testando. Antes dele me contar as notas, eu tinha quase certeza que tinha Ilang Ilang aqui. Porque eu sinto como se fosse um floral, um floral branco misturado com um floral amarelo, que dá um ar, assim, cremoso, tropical, levemente, meio lactônico também, que eu sinto que o Ilang Ilang traz. Mas também tem, eu sinto como se tivesse uma jasmin manga, né? Um frangipane aí. Inclusive, se vocês não viram a resenha do frangipane desse perfume aqui, tem lá no Instagram, tem no Facebook dele também. Vejam, porque tá incrível. Ele é maravilhoso com as palavras. Nossa, me inspiro demais. Mas, enfim. Eu super achava que tinha Ilang Ilang, porque eu sinto como se fosse quase um floral branco, mas tropical ao mesmo tempo. E, quando eu senti, na hora, assim, não me veio muito, porque, realmente, de saída, não lembra. Mas, deixa eu evoluir um tempinho. E você vai ver, sim, que se parece com o Narciso Ambré, de Narciso Rodrigues. Que, pelas notas, gente, eu achava que não ia lembrar, sabe? Esse daqui, realmente, é um floral tropical. Tem muito Ilang Ilang, sabe? Tem um almíscara maravilhoso dos Narciso Rodrigues, né? Mas esse é, realmente, um floral tropical. Ele é bem adocicado, bem quente, né? Eu amo Narciso Rodrigues. Eu amo esses cubinhos. E esse daqui, que é um perfume que, quando eu falo sobre ele, eu falo que ele me lembra uma viagem mesmo pra uma ilha paradisíaca. Sabe quando você vai pra praia, fica o dia inteiro tomando sol, com bronzeador, assim, sua pele tá bem bronzeada. Ainda com um resquício ali de protetor solar, de bronzeador. Aí você toma um banho, um resort. E aí você tá com a pele quente ainda e tá se arrumando pra sair pra jantar, a noite, no centrinho. É tipo isso que eu sinto nesse perfume, tá, gente? E conforme evolui, eu sinto isso aqui também no buque lilás. Então, de cara, eu achei que não lembrava. Mas depois, eu borrifei lado a lado, deixei evoluir um tempinho, assim, tipo, depois de uma hora, eles ficam, sim, bem parecidos, tá? Vocês podem me achar louca, mas se vocês tiverem os dois, testem aí lado a lado, depois vocês me contam aqui nos comentários, tá? Assim, não é um contratipo, tá, gente? Deixando isso bem claro. Mas de sair do buque lilás tem mais frutas, né? Ele tem a pera, tem a maçã, bergamota, tem pitanga também, que eu achei bem legal. Mas assim, se for pra falar uma fruta que eu sinto aqui, eu acho que é mais a pera, porque ele tem um leve aquosinho, assim, adocicado, frutado, mas é bem leve, logo passa, tá? E aí já evolui pra esse floral delicioso, que o que eu mais sinto aqui é a Gardênia, tá? A Gardênia e a Magnólia. E não sei se na cidade de vocês, se vocês, na época que vocês estão assistindo esse vídeo, tá na época, mas aqui, onde eu moro, no meu bairro, tem muito, tipo, uns jardins de Gardênia, e eu sempre passo pra ir pra academia, geralmente eu vou à noite, né? E, nossa, exala aquele cheiro, assim, intoxicante, nebriante, floral branco. E a Gardênia, ela tem uma característica de ser também um pouco lactônica, sabe? Ela tem um cheirinho que dá vontade até de morder a planta, não sei, gente, é um cheiro adocicado, assim, mas ao mesmo tempo leve, não é como endólico, como jasmin, como a flor de laranjeira, sabe? Ela é um pouco mais leve, mas ela tem essa vibe um pouco tropical, né? Esse fundinho, ele tem um sândalo, que também traz essa cremosidade, e na resenha também, eu falei que eu sinto jasmin, né? Como se tivesse esse jasmin manga, e o Fábio me disse que tem, sim, um pouquinho de jasmin, mas ele não colocou na pirâmide. E, gente, conforme evoluir mais ainda, depois que passa essa coisa bem, assim, floral, que me lembra até ilang-ilang, que me lembra o Narciso Ambré, já no finalzinho da vida, eu sinto muito esse floral branco, e aí ele vai me lembrando muito o Gucci Bloom, na versão Nétar de Fiori, tá? Esse aqui, na minha opinião, não tem nada a ver com o Gucci Bloom tradicional, que é aquele perfume com tuberosa, né? Super enjoativo, que eu não curto muito. Esse daqui é um perfume que tem evidência, ele tem a tuberosa também, mas ele tem evidência o jasmin, tá? E é um floral branco, assim, muito intoxicante, muito viciante, muito natural, tem um cheirinho bem natural, assim. Então, conforme vai evoluindo, ele vai me lembrando, sim, bastante, tá? Eu também borrifei lado a lado, mas, assim, só depois de umas 5 horas que eles começam a se parecer, então, pra você ver como esse perfume evolui bastante, né? Mas, de cara, realmente não se parece. Eu sei que esses dois perfumes que eu citei, que vão na vibe, não são tão acessíveis, vocês não encontram em lojas pra sentir, né? Então, realmente, são perfumes um pouco mais distantes da realidade, mas eu preciso falar que me remeteu, sim, porque são perfumes que, nossa, são, assim, um dos meus favoritos da coleção, tá? Então, obviamente, não tinha como eu não amar o Bukele Lass, tá? Pra mim, eu acho que já se tornou o meu favorito da Condé, não tem como. Ele é muito perfeito, ele é meu estilo de fragrância, ele é muito maravilhoso. Com relação ao desempenho, ele fixou em torno de 10 horas na minha pele, tá? Sim. E a projeção dele também é bem boa, tá? De moderada, alta, Condé tá de nota 10. E sempre gosto de falar, né? Apesar de eu considerar todos os perfumes compartilháveis, e a Condé também, esse tende um pouquinho mais pro público feminino, tá? Mas se você já tá acostumado aí com perfumes florais, um pouco adocicados, frutados, então, se joga que tenho certeza que você vai amar. Último perfume aqui, Bukele Lass, da Condé Perfume. Então, me contem aqui nos comentários, gente, se vocês já conhecem esse perfume, se vocês estão curiosos, ou se vocês conhecem algum dos outros que eu citei aqui também. Me contem qual favorito da Condé de vocês até agora. Então, é isso, meus amores. Um beijo enorme. Tchau, tchau.